Música E aí pessoal, o vídeo de hoje é o Tiro da Cama de Gato Eu aprendi esse movimento ontem, então ele ainda não está do jeito que eu quero, tá certo? Vocês vão observar que eu fiz de várias formas diferentes Ele curto, ele jogando mais pra frente, usando um arco ali parecido com a ponte Enfim, vocês vão ver esse movimento saindo diferente no decorrer do vídeo, então Não considerem algumas formas que eu vou estar fazendo Você escolhe o jeito que você quer fazer, ele é mais curto ou ele é mais esticado, tá certo? Assista os últimos tutoriais aqui do canal, tem vários vídeos de treino Conducionismo, tricking, capoeira, vídeos de artes marciais, enfim Futuramente vai trazer bem mais coisas aí Assista nesses vídeos, tem vários tutoriais aqui no canal, beleza? E assista o último vídeo aqui do canal, que foi o tutorial do espacate Foi um vídeo atualizado, tá? Com dicas que eu esqueci de colocar nos primeiros vídeos Assistam lá, esse vídeo aí que eu estou no cantinho, enfim Voltando sobre o vídeo de hoje O movimento é difícil, não tem nenhum pré-requisito, tá certo? Eu vou deixar aqui como uma dica a ponte Que é uma forma que você está fazendo também É utilizando um pouquinho desse arco, né? Que lembra a ponte Mas se você não tiver, também não precisa, tá? Você pode treinar tranquilo A ponte só vai ficar meio que na sua memória Para você executar desse modelo que eu faço Tá? Lançando ele parecido ali com a ponte Mas vocês vão ver que eu fiz de várias formas diferentes Primeira dica Você vai rolar para trás, as mãos do lado ali do rosto, tá certo? A mão vai te ajudar para você empurrar o chão É que você lança seu corpo meio que para frente, tá certo? Não lança só para cima, não Lança meio que para frente Como se você quisesse fazer um arco, né? Lembra um pouquinho a ponte Puxa as pernas para perto do rosto E depois você solta com tudo Como você avalia no comecinho Você pode ir lançando, tá? Para frente Como se fosse jogar ele para o alto Só que você ainda não treina isso Vai lançando ele curtinho, como eu fiz aí Não tem necessidade de você lançar muito alto, tá certo? Tem a forma que você chuta meio que a perna esticada Vou mostrar daqui a pouco Você puxa as pernas esticadas E depois você volta com ela esticada também com tudo E você joga como se quisesse fazer uma ponte Só que você vai fazer essa ponte empurrando o chão, tá? O detalhe é esse Pelo menos foi assim que eu joguei a dica ali E deu certo Quando voltar a perna, você empurra o chão E joga as pernas para frente Como se estivesse fazendo uma ponte, tá? Não cobra muito da coluna Até porque tua mão vai estar empurrando Então você não vai ficar com a mão ali no chão Como apoio, enfim Não vai forçar nada na tua coluna A mão vai empurrar E a tua perna vai fazer o caminho da ponte E você vai subir direto Faz devagar Faça bem curto, tá? Querendo subir o mais próximo possível Os teus pés vão querer Cair o mais próximo possível da tua mão, tá certo? Joga teus pés Meio que como se quisesse alcançar a parte de baixo ali das tuas costas Galera, esse foi o vídeo Qualquer dúvida, manda aqui embaixo É um movimento bem simples, tá? Eu não vou ficar enrolando para ganhar tempo aqui no vídeo Espero que vocês consigam Qualquer dúvida, manda no Instagram A gente está na descrição Ou comenta aqui embaixo Que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, beleza? Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo